Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no Ark Depois de muito tempo sem aparecer aqui no canal, estamos com uma épica família Estou aqui com um filhotinho de Indoraptor, um filhotinho de Indominus e um filhotinho de Carnotauro Vocês podem escutar que eles fazem muito barulho, eu estou aqui cuidando deles, eu adotei claro o Indoraptor E também adotei o Carnotauro, o filhote, eu encontrei eles aqui no meio sozinhos, então eu decidi, para não deixar eles sozinhos, eu decidi protegê-los aqui Eu já vou caçar então, peraí, só vou caçar esse bicho aqui na frente, aí ó, comi ele, perfeito Eu vou pegar algumas comidinhas aqui, na verdade são herbívoros que eu vou caçar, e aí eu vou poder alimentar aqui os meus filhotes Vamos lá então, deixa eu ver, tem um aqui ó, também, bem pequenininho, como isso aqui Aí ó, eu tenho que pegar bastante comida para poder alimentá-los Então vamos tentar caçar o máximo de dinossauros que a gente vê É claro O que que é isso aqui? Eita, nossa, tem um bicho estranho aqui ó Caraca, foi só uma Ei rapá Tem um Indoraptor aqui Venham filhotes Eu não posso deixar eles muito para trás Ih, peraí, cadê o filhote de Carnot? Ah não Não me disse que ele foi devorado Nossa, não tem nenhum bicho aqui em cima Ele fugiu da gente? Cadê o filhotinho? Cadê você? Caraca Ele sumiu Ele não foi devorado, porque não tem nenhum bicho aqui em cima Eu eliminei todos Será que o nosso filhotinho... Ah não, tá aqui ele Caraca Sério, eu tô muito cego Ele tava aqui próximo de nós Vem Caraca, ele tem os passos pesados Olha o barulhão que ele faz Ah é, ele tá vindo, beleza Vamos lá Os outros Os outros estão se aproximando Cadê ele? Não sei Ele tá aqui, ó Ele fica preso aqui na pedra Ele não tem muita orientação, né? Muita coordenação É só o filhotinho Vamos lá, isso Fiquem próximos de mim Ali tem um Indoraptor Será que aquele Indoraptor Será que aquele Indoraptor É pai Desse nosso filhotinho Que eu tô carregando aqui? Eu não sei Eu vou tentar chegar próximo Se ele vir buscar o filhote É dele Se não, não Ó, tá indo embora Tá fugindo ainda Ai que maldade, cara Isso não se faz Seu filhote aqui, ó Eu trouxe pra você Vai querer? Vai querer ele ou não? Não Ele tá indeciso Ele não sabe, galera Então por enquanto eu vou cuidar dele Vou cuidar pra ti aqui Deixa eu dar uma voltinha aqui Vou dar umas caçadas Mas eu tenho que alimentá-los Então, né Temos que caçar Deixa eu comer mais aqui Engordei isso aqui também Eita Vou mudar aqui Eu vou meio que caçar Vou dar uma mordida Eliminar E deixar eles se alimentarem Será que eles vão? Não Não, não vão Eles ainda não se garantem Mesmo com o Dilossauro abatido Vem, filhotes Vamos tentar caçar mais Caraca, isso aqui é forte Eita Isso aqui é forte, velho Vamos lá Temos um problema aqui na frente Se eu não me engano Eu ouvi rumores que existem Monstros gigantescos Aqui na duna É melhor a gente não avançar muito Vamos chegar só aqui na frente Daí a gente volta Filhotinhos Vai ser perigoso Ficou na minha cola Deixa eu só caçar aqui Caraca, olha Esse aqui é forte Caraca, demorou E ali está tendo uma treta Deixa eu caçar mais Vamos se meter no meio Caraca, devorei todos Vou ter que me alimentar aqui Pronto Vamos sair de perto agora do deserto Porque o deserto é muito perigoso Muito mesmo Peraí, o que é aquilo ali na frente? E rapaz, tem uma coisinha ali na frente O que é aquilo? Vem, filhotes Vamos costear aqui Porque pode ser que O monstro aqui do deserto Não venha nos pegar Ih, caraca O filhotinho, velho É outro filhotinho É outro filhotinho De Indominus É Realmente Ih Me acompanha, filhotinho Cheio de filhotinho perdido Por aí Vem, ó Vem com a mamãe Me siga Será que vai me seguir? Ih, rapaz O que é aquilo? Vocês viram? Voltem, crianças Fiquem próximos Caraca, do nada apareceu Cando ali no chão Mó medo, velho Vem aqui, filhote Vamos logo Venha Pode vir Não se acai Aí, ó Ele tá vindo Vamos lá, então Vamos sair daqui Vamos nos afastar O máximo possível Sério Porque do nada Apareceu aquele trequinho ali Que eu não sei o que que é Então eu já vou sair correndo Do nada Não tinha nenhum bicho por perto Muito esquisito Opa Não posso deixar meus filhotes pra trás Venham Ih, ali na frente Eu tô vendo um Um caixa É perigoso Deixar ele vivo Até eu vou apertar F aqui, ó Vamos ver Opa, temos alguns levels Pra distribuir Aí, ó Vamos atacar Eita, tá atacando Não Não Corre, corre Não Tá atacando o Indoraptor Não, ele eliminou Não Eu não acredito que eliminou a mamãe A mãe não, né O pai do Raptor Ah, eu não acredito Filhotinho Ah, ele tá aqui embaixo de nós O seu pai, ele Ele tava lutando pra te proteger Fica comigo Agora eu vou tomar conta de ti Ah, não, galera Sério Que triste Nossa, que triste Mas Vamos seguir aqui pra cá, então Vamos nos afastar bastante Desse local Infelizmente eu vou ter que passar No meio do deserto É muito perigoso Porque o bicho gigante pode vir Mas eu vou na cautela Aqui e no cantinho Pode ser que ele não apareça Venha Vamos fazer uma travessia Muito perigosa No deserto Vou bem devagar também Bem aqui pelo cantinho Estão vendo todos? Sim Vamos lá Tá, estão vendo Passar aqui do lado Eu não quero atrapalhar Nem nada Ah, eu tô muito medo Sério, é um monstro gigante É um monstro gigante É uma minhoca gigante Que aparece aqui Vamos passar bem no cantinho Tomara que não Por favor, não apareça Por favor, não apareça Por favor, não apareça Por favor Não Apareça Tá, eu tô Conseguindo Ai, caraca Aparece esse trequinho aqui, velho Mó medo Aí, ó Conseguimos passar Cadê os filhotes? Ah, não Filhotes, venham Venham Eu tô voltando pra ajudar Cadê vocês? Aqui Nossa Perfeito Saem daí, seus malucos Não fiquem longe de mim Aí, ó Beleza Tá faltando um Onde é que se meteu? Eu vou ter que dar nome pra eles, aliás Esse aqui É o Fred É o nome do nosso filhote mesmo Se bem que todos são nossos filhotes, né Eu considero Pelo menos Mas o legítimo aqui, né O de sangue No caso É o Fred Aí o window raptor Eu posso chamar ele de Squirtle E o nosso carna Eu vou chamar ele de Charizard Temos o Scorna O Charizard E o Fred E cadê o O outro Que a gente encontra? Ele fugiu? Como ele foi? Ah, eu não acredito Eu não posso Eu não posso ficar aqui com os filhotes É muito perigoso Tá, eu tive uma ideia Primeiro vamos levar os filhotes Em segurança E aí depois eu volto E procuro O nosso Nossa, apareceu um treco ali do lado Me deu mó medo Depois a gente procura o nosso Outro Indominus Que desapareceu Ele fugiu? Ele fugiu Eu não acredito disso Se bem que, né A gente encontrou ele Será que ele não Ele não gosta? Eu acho que ele não gosta De ficar junto com os adultos Porque a gente encontrou ele Sozinho Então Acredito que ele não gosta De ficar próximo Dos adultos E queira viver Uma vida mais Independente Então vamos Respeitar, né Mas eu vou voltar Para procurar ele Eu não admito isso Opa Águias E lá embaixo Eu tenho tiranossauro Eu acho Tá, vamos passar aqui A travessia perigosa Os nossos filhotinhos Estão na nossa cola Na verdade Não são águias São morcegos Gigantes Morcegos gigantes Ai, ai, ai Eu tenho um pouco De fobia Morcego Então vamos Passar bem rapidinho Aqui Venham filhotes Venham Eu vou deixar vocês Exatamente aqui Tem os morcegos Mas eles não vão atacar Eu vou eliminar Esse bicho aqui Antes que ele venha E queira Se bem que eu acho Que eles são Herbívoros Só que lá Carnívoro Mas eu vou deixar Já que ele tá lutando Já com os estegossauros Vou voltar aqui Eu vou deixar vocês Aqui Fiquem aqui Crianças Eu não quero que vocês Me sigam Eu vou ali Procurar E já volto Tá bom? Tá bom? Fiquem aqui Isso Squirtle Fiquem aí do lado Fiquem aí Não saem daí Beleza Aí, ó Vamos lá agora Só deixa Eu dar ré Aqui Pronto Fiquem aí Eu tô de olho ainda Vamos lá Vamos correr Vamos ver se a gente Encontra então O nosso Indominus Fugitivo Eu acredito que Como eu falei antes Ele não goste De adultos Até por isso Ele tava sozinho Retornei aqui No lugar Onde eu havia encontrado Retornei aqui No lugar Retornei aqui No lugar Onde eu havia visto Pela primeira vez O filhotinho De Indominus E de fato Ele desapareceu Completamente Pra onde ele foi? Eu não sei onde ele tá Vamos dar uma corrida Aqui no meio Sério É muito perigoso Eu tô com medo Da cara Aquele monstro gigante Então eu vou passar Correndo aqui Vou dar umas caçadas Também Aproveitar Mas eu não quero Irritar O monstro Colossal Tá Relaxe O que que foi Ah Que isso Nossa Acertou o bicho ali Corre 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 Nossa Um monstro Elemental O que que é aquilo ali Vamos vazar Vamos vazar Vamos correr Nossa Um monstro Elemental Atrás dele Opa Dei uma Caderninha Aqui Deixa eu correr Daqui Porque tem um monstro Elemental Que tá nos seguindo Vamos fugir Caraca Que que é isso Mas pelo que parece De fato O filhotinho Ele Ele não gosta Mesmo De adultos Porque até ele Fugiu da gente Então crianças Eu não encontrei O seu irmão Adotado Mas vamos Passar a noite Aqui então A gente vai ficando Por aqui pessoal Espero que vocês Têm gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscrevam no canal Caso ainda não for inscrito E também Não se esqueça De ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Caso vocês queiram Uma continuação Deixe aí nos comentários Que eu com certeza Vou trazer Tá bom? Então valeu Até mais E fui